Agora a gente muda de assunto e traz as informações da Casa Cor, que teve início no final do mês de julho e neste ano ocupa um espaço diferente aqui em Porto Alegre. A maior mostra de arquitetura, decoração e design das Américas está agitando o bairro Três Figueiras, num cenário diferente que impacta os visitantes. São mais de 40 ambientes com as principais tendências do segmento. Seis casas de diferentes estilos e dimensões compõem o cenário escolhido para a Casa Cor deste ano. Localizado na rua Carlos Uber, no bairro Três Figueiras, o conjunto residencial possui mais de 40 ambientes. Nesta edição, o tema é Casa Viva, que destaca um estilo de vida em harmonia com a natureza. O objetivo de Casa Cor é mostrar as principais tendências em arquitetura e decoração de interiores. Então, aqui nós apresentamos nesses 48 projetos o que existe de melhor, de mais atual em termos de revestimento, de projetos, de materiais, enfim. Tudo que se pode imaginar em relação à arquitetura de interiores e decoração está aqui em Casa Cor. 69 profissionais de Porto Alegre e do interior do estado apresentam ideias, soluções e as principais tendências em dimensões entre 20 e 150 metros quadrados. São banheiros, suítes, sala de estar integrada e cozinhas em alto estilo. A Casa Cor é o maior evento de arquitetura, decoração e design das Américas. A nossa ideia é mostrar tudo o que existe e que envolve o bem viver, o estar bem dentro de casa, tanto num ambiente de pátio como a gente tem aqui, como um ambiente externo. Na integração com a natureza, as tochas ganham destaque no pátio remodelado. Os ambientes contemplam áreas de convívio nos mais diferentes estilos. Com muita versatilidade e interatividade, eles foram planejados para oferecer conforto e segurança. Além de belas áreas externas, os espaços preservaram o verde original da área ocupada, como uma das figueiras que dá nome ao bairro. Também acontecem debates semanais sobre vários temas, com a troca de conhecimento com o público. Eu quero convidar todos para virem aqui, curtir esse bate-papo, porque a gente vai falar sobre arte, sobre arquitetura, sobre design, sobre tudo que permeia o meio da arquitetura. A grande novidade desta edição é a Casa Aberta, que conta com área de gastronomia, com ambiente para recepções, restaurante e um estúdio de arte. O estúdio de arte é uma galeria de arte que a proposta é levar ao público da Casa Cor essa apreciação das obras de arte. Então, tem esculturas, tem pinturas de todos. A maioria são gaúchos, né? Iberê Camargo, Maria Tomazelli, tem esculturas do Stockinger. A Casa Cor 2018 acontece até o dia 16 de setembro, na rua Carlos Uber, 222, em Porto Alegre. Funciona de terça a sexta, das 15h até as 8h30 da noite. Sábados e domingos, do meio-dia até as 20h. Ingressos custam 40 reais em dia de semana e 44 reais nos finais de semana.